Esse vídeo aqui eu quero falar diretamente com você que está desempregado ou você que está empregado e está com dificuldades e as coisas estão piorando de pagar suas contas, de poder fazer sua compra do mês e você percebe que a coisa está piorando e parece que quanto mais você trabalha ou quanto mais você procura um emprego o que está acontecendo? Não está dando certo Bom, meus amigos, eu venho falando isso já há um bom tempo e eu falava quando esse governo assumiu e até antes, quando ganhou O que eu falava? O dólar vai chegar a 7, é o que eu acredito e eu continuo apostando nisso Em algum momento vai bater a casa dos 7 reais, é o que eu acredito Vou colocar aqui um achismo Eu não sou economista, não sou profissional na área e nesse vídeo eu quero te mostrar um cara que é especialista na área O que ele nos diz sobre o Brasil que quebrou exatamente Eu até sempre falo para vocês da minha escola digital para você aprender como que você pode dolarizar, como você pode ganhar em dólar e etc E no final eu vou te contar mais sobre isso E o rapaz aqui, ele fala algo assim nesse sentido Ele fala, ó, quando ganhou eu comecei a dolarizar Quando esse cara aí ganhou, está no governo, comecei a dolarizar a minha grana Porque ele sabe o que é que está chegando E as pessoas que têm dinheiro aí, os milionários, bilionários, investidores, estrangeiros Os caras sabem, estão tirando dinheiro do Brasil O barco está afundando e quem está vendo, está se antecipando E é por isso que eu sempre falo para vocês, se antecipe Busque alternativas Aprenda, aprenda sobre o mercado digital, por exemplo Aprenda sobre como dolarizar a sua grana, você que pode já Aprenda, até mesmo aqueles, tem muitas pessoas que têm um sonho De ir para outro país, de trabalhar em outro lugar, sair Comece a aprofundar o seu planejamento Porque a coisa está acelerada E eu quero te mostrar nesse vídeo Dê um like, se inscreva no canal e compartilhe, tá bom? O vídeo que eu vou te mostrar é do tv.viegas É do Viegas Então aqui eu vou passar o vídeo dele Mas eu quero que você veja lá na fonte para você dar um like Você seguir ele, está lá no tiktok dele, tá bom? Deve ter também Instagram, mas eu vi o vídeo no tiktok Então vai lá no tiktok dele para dar todos os méritos Todos os louros a ele E agradecer aqui por ele compartilhar esse conteúdo Então veja aqui o que ele diz nesse vídeo É de você ficar realmente arrepiado e pensando Caramba, azedou o negócio Preste atenção O Brasil já tem data para falir E isso vai acontecer em 2028, segundo o próprio IFE Que é o Instituto Fiscal Independente do Senado Em que ele fez a conta e disse que em 2028 O Brasil vai falir Fica aí que eu vou explicar para você o que está acontecendo E esse é o principal motivo Que você está vendo a bolsa despencar O dólar disparar E os investidores pularem fora Porque não duvide, pessoal Eu uso sempre essa analogia Se você está num transatlântico E você começa a olhar Que está tocando a música normal, né? Está todo mundo ali se alimentando bonitinho Daqueles canapés Mas você vê um bando de gringos Cheio de dinheiro Pegando bote salva-vidas e metendo pé Pode ter certeza que ele viu alguma coisa lá na frente Que você ainda não viu E eu vou explicar para você o que eles enxergaram A receita dele ou o salário E o que ele gasta, né? Então, assim como você O governo sabe o quanto ele ganha E quanto o governo ganha? É basicamente a arrecadação dos impostos Então, desde o início do século, né? Desde lá do primeiro governo Lula O Brasil vinha gastando muito dinheiro O Lula sempre foi muito gastador A questão é Na primeira década desse século, né? De 2000 a 2010, 2015 pra ali A China cresceu muito Então, o Brasil, como era um país que dava muito minério Muito petróleo, né? Muito aço, muito produto agrícola A gente acabava exportando muita coisa Então, como a relação da receita do governo Ela vem de impostos Os impostos estão ligados ao que se produz no Brasil O Brasil crescia muito, né? Então, por mais que o Lula, né? O governo do PT gastasse muito dinheiro O Brasil ia subindo muito rápido Então, a gente não percebia isso Até que no segundo governo da Dilma A bomba estourou A primeira bomba estourou Porque não mudou a dinâmica do governo do PT Eles continuaram gastando muito dinheiro Só que começou a fazer o seguinte Bom, se o Brasil não tá crescendo mais E a nossa despesa continua crescendo Vamos aumentar os impostos Então, desde o governo da Dilma ali A resolução era Se a gente tá gastando mais do que a arrecada Vamos aumentar os impostos E a gente vê aumentando, aumentando O Brasil passou de um quinto dos infernos, né? Porque um quinto é o quê? 20% E era por isso que a gente era conhecido no Brasil Como o quinto dos infernos Porque lá na época da coroa A gente pagava 20% de tudo que a gente produzia Lá pra Portugal Pois bem, a gente saiu de um quinto dos infernos Pra hoje quase dois quintos dos infernos O Brasil arrecada quase 40%, 30 e alto por cento De impostos da população Ou seja, a gente paga muito imposto E dessa vez Esse último governo do PT Os caras entraram pra repetir o modelo Que deu errado com a Dilma Pessoal, vamos gastar dinheiro Vamos torrar Mas aí, pra não dar problema Vamos cobrar mais imposto E aí vem o Haddad tentando fazer o quê? Aumenta imposto, aumenta tributo, taxa, não sei o quê Só que ele não tem mais espaço Porque o Brasil já passou de um limite Em que cobrar mais impostos Primeiro, ele quebra as empresas A gente tá vendo isso com a desoneração, por exemplo Pô, se você voltar com a desoneração Possivelmente muita gente vai perder o emprego Muita empresa vai fechar Os caras fizeram o negócio do PIS e o COFINS Se fizer isso Muita empresa exportadora vai quebrar Cobrar mais imposto Não tem mais espaço Então, por mais que o governo tá tentando subir Já bateu no teto Não tem mais como subir a receita, tá? Ele pode gritar, espernear Mas aumentar os impostos Não faz a gente arrecada mais Então a gente bateu no teto, literalmente, tá? Então, beleza Se a gente já sabe qual é o nosso limite de arrecadação Como tá a nossa despesa? Aqui tá o grande problema É o seguinte Assim como você na sua casa O governo também tem dois tipos básicos de despesa Despesa fixa e despesa variável O que é despesa fixa? Pô, o teu aluguel Condomínio do teu prédio Não é isso? A conta de luz A conta de água O mercado São coisas assim Que você não pode falar Não, esse mês eu não vou pagar o aluguel Então, ah, eu vou deixar de gastar dinheiro com comida esse mês Então, custos fixos são aqueles que Não importa o que aconteça Você vai ter que gastar Agora, ir no cinema Fazer uma viagem Comprar uma roupa nova Pagar até uma academia Tudo isso são custos variáveis Que você pode eventualmente cortar A questão é a seguinte O Brasil tá subindo tanto o seu custo fixo Por quê? Quais são os principais custos fixos do Brasil? Primeiro, previdência Aí você fala Porra, mas aí eu aposentado Não vou mexer nem eu aposentado Claro Só que de 100% dos aposentados 80% ganha aí 1.600 pratos Que é isso que você perguntar pra um amigo teu aí Quanto ele ganha de aposentadoria Ele vai falar isso 1.600 Só tem 20% que são juízes, promotores Alguns militares, pensionistas Aqueles caras do alto escalão do servidor público Esses caras não ganham 1.600 reais Um pensionista hoje do exército Ganha 8 vezes mais do que isso Você pega um juiz Tem juiz que ganha 40 mil 50 mil, 60 mil Tem juiz que ganha 100 vezes O que ganha um aposentado comum Então percebe? O custo de aposentadoria Você não pode baixar Você não pode virar e falar Não, esse ano a gente vai reduzir O salário dos aposentados Então o que acontece? Você não pode mexer nesse custo Qual é o outro custo? Servidor Salário do servidor público e tal O servidor público hoje Ele ganha o dobro do que ganha A mesma função dele na iniciativa privada Porra, viagos É legal, conquistei Se você tá aí reclamando Invejoso Faz um concurso e tal Eu só estou dizendo Que é isso que acontece E chega ao ponto que o Brasil Tem pouco servidor público Você sabia que o Brasil Tem pouco servidor público Versus a média mundial? Pois é Só que o custo do servidor público É um dos maiores do mundo Então percebe? São pouca gente ganhando muito dinheiro Então você tem pouco servidor público Mas eles custam muito caro Então se você tem muito servidor Muito aposentado E muito custo fixo O que acontece? Esse custo não pode ser mexido Ou seja, abre o ano Com tendo que gastar aquilo E veja só Em 2028 Esse custo fixo do Brasil Que é só pro Brasil operar Ele vai passar a nossa receita Ou seja Só o que a gente arrecada Não vai ser suficiente Pra pagar o que o Brasil precisa Pra rodar a máquina pública Nesse momento O que que acontece? Tudo que você precisa Investimento em educação Ah, eu quero fazer uma ponte Ah, eu preciso ajudar o Rio Grande do Sul Ah, não sei o que Quero fazer uma nova bolsa de auxílio Quero fazer um auxílio pra não sei aonde Quero fazer um subsídio fiscal Nada disso vai poder ser feito Tudo isso já vai ser feito Além da arrecadação E aí que tem um problema Porque quando você gasta mais do que arrecada Você na sua casa Você sabe qual é a solução Não é isso? Tu vai ligar pro teu pai Pra tua mãe Pro teu tio Pro amigo teu Tu vai ligar no banco Tu vai pedir um dinheiro emprestado A questão é o seguinte Se você precisa de dinheiro emprestado Pra pagar contas básicas Como aluguel Como condomínio Significa dizer que você não ganha nem Pra se sustentar E aí que tá o problema Porque você vira um endividamento Em bola de neve Que você pega o dinheiro emprestado Mas você continua gastando mais do que arrecada Só que agora você ainda tem que pagar o empréstimo E o negócio vai virando uma bola de neve Só que o Estado tem duas formas de fazer isso A primeira é igual a você Então o Brasil vai lá e vai falar Beleza, eu tô gastando muito Mas vou pegar um dinheiro emprestado Só que assim Todo mundo olhando que o Brasil Gasta mais do que arrecada Vai falar o seguinte Pô, eu não vou emprestar dinheiro Pra esse país aí Que tá tudo enrolado Então eu só empresto Se ele me pagar uma taxa de juros lá em cima Então é o que vocês estão vendo agora Os investidores estão falando Tá maluco Eu só fico aqui se eu ganhar muito dinheiro Essa taxa de juros Ah, é o país dos rentistas Os rentistas É, os rentistas só vêm aqui Porque se tiver realmente estabilizado Porque veja só Você escuta aí Todos os políticos falando O pessoal da oposição O pessoal da situação A taxa de juros do Brasil é enorme E de fato é É a maior taxa de juros do mundo É o que a Glaze Hoff Manda falando por aí O Lula é Agora me responde essa pergunta Se ela é tão alta Por que que tá todo mundo indo embora? Por que não vem todo mundo botar dinheiro aqui? Olha só que interessante A nossa taxa de juros Tá ali em 10,75% ao ano Não é isso? O real desvalorizou quase 11% esse ano E aí? Só o que desvalorizou a nossa moeda O cara poderia ter colocado dinheiro aqui Que ele não ganha nada No final do dia Na hora que ele tirasse os dólares Ele teria perdido dinheiro Então percebe que não é só a taxa de juros Que os investidores olham Tudo bem, vergas Então a gente vai ter um problema Mas qual é a outra solução? A outra solução é a Argentina É a Venezuela São países que fizeram o seguinte Porra, eu não posso nem mais pegar dinheiro emprestado Porque foi todo mundo embora Na analogia do Titanic Todo mundo já pegou o barquinho E foi embora E tá você ali Porra, mas ninguém vai querer esse aqui Tutsinho aqui não Esse salgadinho aqui O que que tá acontecendo? Tá todo mundo indo embora? Você vai todo mundo embora? Quem é que empresta dinheiro pro governo? Aí que entra a questão O que aconteceu na Argentina? O que aconteceu na Venezuela? Em diversos países que quebraram O governo começou a imprimir dinheiro Então ele fala Beleza, eu vou imprimir dinheiro Imprimir dinheiro Imprimir dinheiro Só que o que acontece Quando o governo imprime dinheiro Pra pagar as contas dele? É o que a gente chama de imposto inflacionário Ou famosa, né Mundialmente conhecida por você aí Como inflação Então você vai começar a ver A inflação ficar alta É o que aconteceu na Argentina, não é isso? Não aconteceu na Venezuela? O argentino tá lá 200% ao ano Agora o milho tá tentando resolver Como? Controlando as despesas Mas vocês viram esse movimento lá, né Então, pô As pessoas começam a perder noção A gente teve esse movimento aqui E qual é a questão? Se o dinheiro inflaciona É pior pro pobre Porque o cara que tem dinheiro Primeiro, eu Meu dinheirinho já tá em dólar lá Desde que o Lula ganhou A galera Agora quero ver Lula lá Faz o L Eu falei, beleza Tô fazendo L Dinheiro fora Dularizei a porra toda O que tá no Brasil Indicador de dólar Percebe? Percebe que quem tem grana Se protege Eu tenho esse apartamento, por exemplo Apartamento Ele se protege da inflação, não é isso? Ah, esse apartamento vale 100 mil Ah, a inflação foi 100% No apartamento vale 200 Agora o cara que não tem apartamento Ele precisava pagar 100 mil no 1 Agora ele precisa pagar 200 Então percebe que a inflação Ataca o pobre, né E esse A inflação é o pior imposto E a pior coisa É o que mais causa Desigualdade social no país É quando você tem Os ricos se protegendo da inflação E o pobre sem conseguir se proteger Isso é muito triste E é isso que a gente tá passando E é por isso que tá todo mundo indo embora É por isso que a bolsa tá caindo Porque as pessoas estão falando Ah, esse país aí não é sério E assim Ah, mas o Lula tem como resolver? Tem Qualquer pessoa pode resolver Porque não se trata de político Dinheiro não aceita desaforo Aprende isso na sua vida Dinheiro não aceita desaforo Se você fizer alguma coisa mal com o dinheiro Ele vai simplesmente virar e vai embora E é isso que a gente tá fazendo Então se o Lula tem algum momento Falar, não, para, vamos lá então Tá, eu vou cortar a despesa Eu vou ajeitar os gastos Eu vou investir no empreendedor Eu vou ajudar o Brasil a crescer A gente consegue pagar a nossa conta E o Lula tá falando de mandar Satélite pra competir com o Elon Musk Olha o nível de capacidade Que o nosso governante tem Como é que você acha Que alguém vai fazer o investimento Aqui no Brasil? Tem que pensar nisso Para de pensar em político A Em político B Ah não, mas o meu fez isso Mas o seu fez aquilo A gente tem que começar a olhar E criticar os governos Nas cagadas que eles fazem E esse aqui tá fazendo muita Mas muita Não à toa Vocês estão vendo acontecer O que eu falei, ó Assim que ele ganhou Volta aí Volta os meus vídeos aí Aproveita pra curtir esse Mas volta lá Nos meus primeiros vídeos do ano passado No início do governo Todo mundo feliz da vida E o Lula falando Ó, vai dar ruim essa porra Eu sou um cara que, né Entendo pra caramba Eu sou um cara que, porra, brilhante Viu o futuro Hoje eu conheci o óbvio Fica aí pra você pensar Beleza? Viu o óbvio Assim, quem pensou um pouquinho A destruição tá aí Cara, grande vídeo aqui do Viegas TV.viegas Então lá no TikTok Procura também Acredito que deve ter Instagram Outras redes, né Não sei se tem aqui no YouTube Mas eu acabei conhecendo ele Agora aqui Através dos vídeos Então veja Ele dolarizou Pegou o dinheiro dele Assim como muitas pessoas Assim como quem tem grana Tá indo embora O Brasil Vai ficar Só quem não tem condição De vazar Tirar o seu dinheiro Nesse sentido, né Tirar o dinheiro Dolarizar e etc Porque, gente O negócio está ficando feio E as pessoas não sabem A coisa ainda tá muito maquiada Mas em breve Nós veremos a maquiagem também cair Olha quanto que o Haddad, né Tá taxando cada vez mais Toma, toma Só que chegou no limite Como ele fala aqui Vai taxar mais o quê? Aí já começam a falar Até de aposentadoria Se vocês perceberam Prestar atenção nisso Daí Na Simone Tebbit Falando esses tempos agora Cuidado, hein Começaram já a falar Sobre aposentadoria Não sei o que lá E etc Meus amigos Eles estão acabando Com o nosso país Essa é a realidade O navio tá afundando Se você pegar o dólar Olha o dólar Na cotação No momento que eu estou Gravando esse vídeo Chegou a bater 5,49 Tá 5,45 Centavos Aqui ó Dólar 5,45 Meus amigos Que que é isso Mas o pobre Vai voltar A Disney Não dizia Vai pra Miami Vai pra Orlando O pobre vai comer A picanha Como é que tá o valor aí Quanto é o preço Quanto custa hoje 7 dias na Disney Por cima Pra você E a família Aqui pra você ver Pra uma família De dois adultos E duas crianças No mínimo Aí você vai gastar Uns 50 mil reais Na Disney Por exemplo Porque falaram Que é pra Disney 50 mil reais Pra você passar 7 dias Aí desconta O dia da viagem E o da volta Então vamos colocar 5 dias Porque só de Disney Mesmo vai ser 4 dias O ingresso aqui O ingresso 4 dias Então aí tem a viagem Aí tem os custos De comprar lembrancinha Ingressos Alimentação Seguro Hospedagem Passagem Visto Passaporte Tudo isso Você vai ter aí Bagatela de uns 50 mil 780 reais Pra que você possa Ir a Disney O pobre vai conseguir Pra Disney realmente Porque foi vendido Isso daí Pois é meus amigos E o que que tá acontecendo O Brasil quebrou A partir de junho Correios não tem dinheiro Para despesas Revela a fonte Da área financeira Estatal colocou Balança econômica Em sigilo É lógico que tá em sigilo Vai ficar em sigilo Porque tá quebrado Quebrou De novo Os correios Que voltaram A dar lucro No governo Bolsonaro Agora De novo Destruído Em dívida E isso daí Vai ficar operando Assim ó Sabe Nas coxas Vai lá Do jeito que dá Você entendeu gente Então assim Quem é esperto Quem tá ligado No movimento Tá buscando se proteger Tá buscando Cuidado de você Você mesmo Da sua família Porque Porque não é fácil O que tá acontecendo É por isso que Tá todo mundo Indo embora Do Brasil É por isso Que as pessoas Que estão tirando A grana Os investidores Estão indo embora Tá tirando a grana Quem tem grana Tá vazando Um monte Que fez o L Que tem grana De artistinha Não sei o que lá Tá tudo Tem tudo Dólar Dolarizando Porque seus Seus economistas Seu pessoal Da área da finanças Só vai dando a dica Tem casa em Orlando É Tem casa em Orlando Um monte Um monte Tem casa lá em Orlando Inclusive youtuber Que fez L Tá tudo lá E o povo brasileiro Tá lascado Essa é a verdade Eu peço a você Compartilhe esse vídeo Muito Bom E eu deixo sempre O convite O que eu falo Eu antecipei Essas coisas E venho cuidando Cuidando de mim Da minha família Buscando o melhor Nossa vida é curta Passa rápido A gente tem que aproveitar Os momentos Aproveitar isso aí E não deixar a gente Ser destruído Por esse sistema Então sabendo isso tudo Foi por isso que eu Montei a nossa Escola de negócios digitais Então se você quer aprender Como que você pode fazer Ter essa liberdade Se libertar desse sistema Ganhar em dólar Olha só Ganhar em real E aí você pode fazer Essa também Dolarização Mas também ganhar em dólar Trabalhando apenas com Você vai ter um celular Conectado à internet Ou se você quiser Pelo seu notebook Seja do Brasil Eu quero ficar no Brasil Mas eu vou dolarizar Vou ganhar em dólar Ou em outro país Se essa for a tua vontade Aí depende de você Eu vou deixar o primeiro link Na descrição E você vai falar diretamente Comigo no WhatsApp E eu já vou te dar O caminho das pedras Então a oportunidade Está aí Quem é esperto Está fazendo As suas Correrias Está correndo Buscando fazer O seu pé de meio O seu caminho Porque o que vem Pela frente Não é fácil E no mundo Já é esperado Uma crise financeira Que está sendo segurada E o Brasil Já está mergulhando nisso Então imagine Quando o mundo Dessa a balada Então a gente tem que Estar preparado Um grande abraço Que Deus abençoe A todos vocês Um abraço aqui Para o TV Viegas Viegas que faz um conteúdo Incrível sobre essa área Então siga ele lá Para que você possa Dar um like Nesse vídeo dele lá Porque aqui É dele o conteúdo ali Então dá um like No vídeo dele Compartilhar o vídeo dele lá Está bom também Para que ele continue Sendo motivado A criar mais conteúdos Como esse Que nos ajuda muito Um grande abraço E até o próximo vídeo